Fala meu rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Primeiramente, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final, porque ele está cheio de informações polêmicas, discordâncias e tudo mais. Vou mostrar pra vocês nesse vídeo que Gustavo Lima acabou aí fazendo profecia sobre a carreira de Natan, onde vem causando muitas discórdias nas redes sociais. Algumas pessoas vêm concordando com ele, outras pessoas discordando e vendendo aquilo que nós vamos debater neste vídeo de hoje. Mas primeiramente, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês uma notícia envolvendo a cantora Samira Achou e Mário Fernandes. Ambas foram ali e se apresentaram no mesmo palco. O que acontece é que Samira Achou acabou se revoltando com Mário Fernandes e mandando ali algumas indiretas. E esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais. Mas antes de eu mostrar esse conteúdo aqui pra vocês, eu gosto de deixar uma coisa bem clara, eu não tenho nada contra ninguém, só estou aqui fazendo meu trabalho, que é passar as informações pra vocês. Eu sei que tem muita gente que vem aqui embaixo comentando algumas coisas, Ah, você tá falando isso e aquilo, eu nem vou opinar sobre isso, vou opinar mesmo sobre o caso de Natan. Só vou ler a matéria aqui e deixar o vídeo pra vocês aí de Samira bastante chateada. E aqui fala assim, ó. Segundo informações publicadas pelo perfil Caboeta, Mário tava realizando seu show normalmente, até que deu horário de Samira subir no palco, 4 horas da manhã. Porém, Mário não queria encerrar o show, queria continuar até o dia amanhecer e nisso tava comendo o horário de Samira Achou. Resumindo, depois de Vai e Vem, Mário encerrou seu show 4h50 da manhã falando que tava saindo forçada porque queria terminar o show. Samira ficou muito revoltada com isso e acabou soltando algumas indiretas. Eu vou mostrar pra vocês aí o momento em que Samira acabou falando algumas coisas. Você pode ser grande e aplaudir os grandes. Todo mundo tem a sua história e toda história tem que ser respeitada. Seja ela maior ou menor. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. De baixo de 7 palmos, meu amor, qual é a mesma? São amores. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Samira achou bastante indignada aí com essa situação. Inclusive, logo após o perfil Caboeta ir lá e postar isso, Samira achou fora e deixou esse comentário que eu vou deixar aqui pra vocês. Ela bateu palmas. Ou seja, a notícia é verídica e ela falou isso aí justamente para Mário Fernandes. Como vocês viram lá e comentou na publicação falando sobre esse assunto. E aí, o que é que vocês acham disso mesmo, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. Porque essa é uma situação muito complicada e eu mesmo, particularmente, quero ficar em off sobre isso. Geralmente, quando tem esses assuntos assim, eu dou minha opinião, tal, dou um pitaco ali. Mas essa aí, até derrubei o microfone aqui, mas essa aí eu quero ficar em off. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo Natan. Na verdade, eu vou mostrar duas notícias pra vocês. A primeira é que Gustavo Lima acabou fazendo, digamos que uma profecia sobre Natan. Onde ele falou que Natan vai ser o próximo artista número um do Brasil. E isso vem causando muitas discórdias. Algumas pessoas concordando com ele e outras pessoas discordando. Eu vou mostrar pra vocês. Eu, nas minhas profecias, nas minhas profecias, comigo mesmo. É difícil errar. Mas você já está se jogando. Você está construindo uma cadeira tão maravilhosa, tão linda. Você é o próximo ou herói do Brasil, meu amigo. Pode ter certeza que eu sou. Gratidão. Pelo amizade, pelo carinho. Você sabe que aqui você tem um amigo, um somado de emoção pra qualquer momento. Se cuida. Já tem uma coisa. Esse cara é um cara especial. E um dia, se Deus quiser, eu posso ser o primeiro no Brasil. Mas sempre que ele vai me dar uma dúvida que eu te abençoa. Porque você é jovem. Meusas palmas, Natanzinha! Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Gustavo Lima falando isso. Eu justamente, cara, acho que Natan está vivendo um momento fantástico em sua carreira. E aí, vocês acham que Natan pode se tornar o próximo artista número um do Brasil? Qual a sua opinião sobre isso? E outro assunto sobre Natan também, que vem repercutindo demais, foi num show que ele fez em Socorro, no estado de Sergipe. Onde o show estava lotadíssimo, cara. Eu vou deixar algumas imagens aí desse show pra vocês darem uma observada. Galera, acabei o show em Capela. Tô aqui no aeroporto. Tô muito cansado, doido de virada. Foram mais de 3 horas e 20 minutos de show no trio. Com certeza foi uma das maiores experiências da minha vida. Que experiência incrível. Muito diferente. E vou explicar pra vocês mais ou menos o que é a festa do mastro em Capela. Gente, o povo vai de virote, da festa à noite. Essa festa começa às 10 horas da manhã. Aí, o pessoal primeiro corta o mastro, que é uma árvore gigante. Faz a oração deles. E depois a gente faz uma caminhada de 3 horas por aí. No trio com a galera. Na lama. Galera bebendo. Um caminhão pipa jogando água na galera. Vocês não tem noção. Queria agradecer primeiramente todo mundo de Capela. Todo mundo de Sergipe. Tinha a galera lá de Aracuã. Tinha a statu. Tinha a galera lá. Tinha a galera lá de Aracuã. Tinha a rapa. Música Música Pois é rapaziada, vendo essas imagens aí dá pra perceber nitidamente que Gustavo Lima não errou Que Natan poderia ir, vai ser o novo artista número 1 do Brasil Porque esse show aí dá pra ver que ele tem uma presença de palco incrível cara E a energia do público também faz a diferença Porque o cantor sem o seu público ele não é absolutamente nada Mas enfim rapaziada, deixa aqui mesmo no comentário o que é que vocês acham Esse Natan pode se tornar o número 1 do Brasil, não pode O que é que vocês acharam aí da atitude de Samira Show sobre Mari Fernandes Bom gente, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por assistir até aqui E eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento Tamo junto Tchau 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 Tchau